Estamos no Douro e vamos fazer mais um vídeo para o Bodyspace.net Preciso amar de menos, de menos a mim, mas atento Preciso amar, atento Atento pra não ceder, por dentro Por dentro, tá? Por dentro, por dentro Amar, jamais será demais Equilibrar Não há, não há, não há, não há por que viver Não há, não há, não há, não há por que amar Se não, pra semear, preciso amar Sabendo Sabendo que às vezes só eu Sozinho E só preciso amar Eu só Que é só Só me encontro Dentro Dentro Por dentro, tá? Por dentro Qual que tá, o que por dentro Amar Amar Este Não há, não há, não há, não há, não há, não há por que amar Se não, pra semear Se não, pra semear Conhecimento Não há, não há, não há, não há por que amar Puto No people nos Obrigado.